Olá meus queridos, tudo bom com vocês? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E recentemente a FromSoft já revelou mais algumas classes de Elder Ring pra gente, então a gente vai fazer um vídeo mostrando todas as classes de Elder Ring até agora que tiveram no jogo. Vale lembrar que as classes do jogo, elas são basicamente itens iniciais e status iniciais que você vai começar, atributos iniciais que você vai começar. Então se você pegar uma classe no jogo que ela é tipo mago, ela vai começar com mais inteligência, provavelmente vai começar com cajado, vai começar com kit de mago. Porém, isso não te impede de você abandonar esse kit de mago e virar classe guerreira, inclusive os itens que começam com as classes você pega depois no jogo também. Então você pode mudar de classe, virar um força por exemplo, mesmo que você tenha começado com mago. Só que algumas vão começar com os atributos a mais do que outras pra facilitar o seu caminho. Então é melhor você escolher uma classe, pensando já no futuro o que você vai querer. Então vamos mostrar as classes do jogo aqui, desde classes que já foram reveladas, as novas classes que foram mostradas aqui. Então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Puxa um banquista aqui do nosso lado e vem comigo pro vídeo. A primeira classe do jogo que nós temos é a classe guerreira, a classe warrior. Essa classe, ela começa com uma cimitarra e essa veste azul. Essa classe, ela tem bastante endurance e destreza, mas não seja guerreiro warrior, ela tem um foco aí em destreza, né? Então se você for montar algo de destreza, ela é a classe que começa com o maior número de destreza e endurance, né? Que aumenta a sua recuperação e o tamanho ali da sua barra de estamina. A segunda classe é o cavaleiro encantado, ou enchanted knight, que é uma classe voltada aí para mais os magos. Essa classe, obviamente, ela começa com o maior número de inteligência, né? Ela tem 16 pontos em inteligência de todas as outras classes. Basicamente o dobro de todas as outras classes. Então se você é aquela classe, você vai começar de mago, você já vai com ela. Porque você já vai começar com o set do cariano, que é basicamente o cajado e essa armadura aí de guerreiro, que também é o set do cariano. E também vem com a winged spear, que é uma lança que é para você ter os ataques melee também. Se nada mudar aqui, eu acho que essa é a melhor classe para começar. Porque ela tem um número de força muito alto e tem um número de inteligência muito alto. Tipo, a força dela é a segunda maior. Então é uma classe que se você mesmo for investir em guerreiro, às vezes, né, em full força, vale a pena você conversar com ela. Porque magia sempre te dá um reforço legal no início do jogo. Então eu acho que é uma classe que vale a pena, porque os status iniciais dela são muito bons, tá? Se se manter no lançamento, ela vai ser, eu acho, a melhor classe para iniciar, assim, do meu ponto de vista. A terceira classe nós temos o profeta, que é a classe aí focada em fé. E também no atributo mind, mente, que aumenta a sua barra de FP, que é onde você conjura e gasta as suas magias. Essa aqui é uma classe bem focada, obviamente, em fé, em castar magias ali de fé. Essa classe, ela começa ali com esse manto que ela tem, tem um escudinho de madeira, tem o selo, né, que é usado para você conjurar as magias de fé. Ela vem também com um kit de magia de fé. E vem uma clava para você usar em ataques físicos. A próxima classe era o Champion, que a FromSoft renomeou para Hero agora. Ela anunciou algumas classes novas, e essa daí é uma das classes Hero, e ela é basicamente a mesma. Se você for ver, os equipamentos é idêntico à classe ali que a gente tinha, que é campeão. Champion, aqui é Hero. Essa classe aqui, eu não acho ela muito boa para você começar. Ela é bem fraca nos outros atributos. Ela não tem nenhum diferencial muito grande. O atributo dela, que é melhor que de todos, é o Arcano, e é um atributo que aumenta a descoberta de item, como se fosse a sorte aqui no jogo. E o segundo maior atributo dela é de fé, isso porque ela é uma classe meio que focada em piromancia. Então você já começa com uma piromancia, inclusive. Então se você for fazer piromante, ela pode até ser boa, mas eu acho que você vai começar com o Profeta, por exemplo. Depois você pegar a piromancia também, vai acabar dando o mesmo Profeta, acaba tendo alguns atributos bem melhores que essa classe. Então aí vai de gosto, mas a vantagem dela é que ela já começa com uma piromancia, você começa com o Machado de Batalha também com essa classe e o set dela ali padrão. E nós temos a classe aqui do Bloody Wolf, que é a classe focada se você quiser montar um guerreiro mesmo, força. Ela tem os maiores atributos em vigor, que aumenta seu HP e em força. Então ela é uma classe bem interessante. Porém, como eu tinha dito, o Enchanted Knight, por ele ser bom, é o fato de que o Enchanted Knight, por quanto você tem 16 de força, a classe Enchanted Knight você tem 15, então é um ponto a menos. A única desvantagem é que essa classe aqui tem muito mais vida que o Enchanted Knight, são 4 pontos a mais. Mas essa classe aqui é boa, se você já vai trilhar aquele caminho do guerreiro com bastante vida e tal, e você não está nem interessado em magia. Então essa daqui provavelmente vai ser a sua classe inicial. Ela começa com uma espada bastarda e um escudo, fora esse set de lobo, que é um dos sets mais bonitos apresentados no jogo até agora. Achei ele bem da hora. E nós temos mais outra classe, duas novas aí que foram apresentadas no jogo. Porém, essas duas a gente não tem informação dos status, o que vai vir nos status dela. A gente só sabe algumas coisinhas sobre ela, mas não dá pra gente comparar qual é melhor, qual é pior. A primeira classe que nós temos é o Vagabond. Essa classe foi falada no Twitter lá do Othering, que é um cavaleiro que foi exilado da sua terra e usa uma armadura sólida do seu clã. E, ao que parece, é uma classe focada em armadura pesada. Então acho que você vai ter bastante endurance nessa classe aqui e provavelmente força. É uma classe que tem uma armadurona ali, parece que carrega duas espadas, de acordo com a foto. Você vê uma espada na cintura e uma espada ali. E parece uma classe também voltada pra força, parecida com a classe de Warrior. Eu achei bem interessante a armadura, inclusive, que essa classe vem, dependendo até se vai usar ela. E a outra classe é uma classe muito curiosa, que ela já apareceu em Screenshots da Othering. Que é a classe de Prisioneiro. Essa classe aí que, inclusive, muita gente tá acompanhando com a máscara do Griffith. E lembra um pouco, né? A versão do Griffith todo ferrado lá. E aqui ele fala que é um prisioneiro que foi atado com uma máscara de ferro. Só que ele estudou magia antes de ser preso. Então, assim, inicialmente, eu olhando pra essa classe aqui, eu achava que ela era algo relacionado ao Deprivate. Uma classe que você começa meio que sem nada. Às vezes só com uma espadinha, alguma coisinha bem simples. E com os atributos bem baixos. Aquela classe mais hardcore do jogo, onde você começa. Só que ele fala aqui que estudou magia e tal. Então, eu não sei se vai ser uma classe já com algumas magias pré-dispostas ali. De fato, eu não faço muita ideia. Só que essa classe é interessante. Mas, realmente, é uma classe que parece que você começa meio que sem nada. A digna é aquela classe Deprivate. É aquela classe meio que a gente chama classe peladona. Do Dark Souls, que é a classe mais, assim, difícil de começar, né? Porque esses atributos são mais baixos. Você não tem muitos itens pra te ajudar inicialmente. E pra aquela galera um pouco mais experiente. E, numa entrevista, foi falado que você pode começar o Othering com essa classe Deprivate, né? Tranquilo. Então, indicou que provavelmente vai ter. Agora, se é essa classe, eu não sei. Mas, por falar aqui que ela usa um status de magia e tal. E um vídeo que eles mostraram, essa classe sentada. Depois ela levanta, ela tá usando um cajado. E ela sopra, usa um item ali de soprar vento. Não sei se é exclusivo dessa classe esse item. Mas, é uma classe provavelmente voltada à magia. Só não sei qual que é o atributo diferencial dela em relação ao Enchanted Knight. Ou se eles vão substituir pelo Enchanted Knight. Mas, enfim, né? Vale lembrar, guys, que essas classes aqui pode ser que não venham todas. Porque muitas são baseadas no beta. Mas o Warrior, por exemplo. O Hero, né? O Champion que virou Hero. Foram duas classes já confirmadas. E que estavam no beta como classes. Então, eu acredito que a maioria dessas classes que apareceram no beta. Elas já vão vir aí no jogo final pra você escolher. Beleza? Então, deixa aqui nos comentários qual que você vai escolher. Qual que você acha que é mais legal. Tá? Não se esqueça de deixar aqui. E é isso, gente. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E fui. E fui.